e aí pessoal tudo bem com vocês bom vídeo rápido hoje tá vamos mostrar uma edição aqui no SanForg9 vou abrir ele uma seguidora do canal pediu não tô com o celular aqui para falar o nome dela mas ela pediu para que mostrasse o básico do SanForg9 e eu procurei no YouTube e não encontrei um básico básico do SanForg9 vamos lá então saber como você faz uma gravação bem básica no SanForg9 tá bom deixa eu achar aqui uma trilha deixa eu pegar uma trilha do YouTube e eu vou tocar esta trilha como se fosse música porque aí o YouTube não vai bloquear pronto tenho aqui uma trilha do YouTube certo então vamos lá se fosse uma música o que você iria fazer e vamos ver aqui o volume tá alto tá bom volume né eu sempre tenho músicas com volumes bem 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 normalizados mas aí eu quero baixar um pouquinho volume então vamos baixar um pouquinho volume entra aqui em processo volume tá em 146 para aumentar vamos baixar 80 82 quase 20 por cento de diminuição de volume pronto baixou sobrou um pedaço aqui no final ou se sobrar um pedaço aqui no início você marca a sobra aqui e aí você vem aqui e seleciona no teclado no teclado delete tá é desta forma que você vai fazer eu estou usando o meu notebook tá bom gente então para mim aqui tá tudo pronto eu tirei aquele final de sobra não tem o início de sobra se tiver o início de sobra você vem aqui no início seleciona tá e delete no teclado ou então tesourinha aqui ó você viu tesourinha corte tirou já tirou aquela sobra estou ensinando o básico tá gente o básico do básico mixar vou gravar um áudio para vocês verem como é que se grava um áudio então para gravar abre uma pasta nova aqui abrir essa pasta clique em gravar som som tá modulando minha voz lá certinho volume tá certo eu estou usando o microfone do meu notebook notebook se você estiver usando da mesa de som você deve regular aí o microfone na mesa de som tá eu tô usando o microfone do meu notebook aqui ó recorde clica e grava olá olá tudo bem com vocês sou joão macedo rádio memória e a partir de agora olá tudo bem com vocês sou joão macedo rádio memória e a partir de agora nós vamos juntos com certeza vamos lá e parei certo aí eu pego fecho errei essa olá olá tudo bem com vocês sou joão macedo rádio memória e a partir de agora errei essa eu deleto ela como eu deleto ela você pode marcar também viu se você quiser você vem aqui ó e aperta M se você apertar M você marca tá bom eu vou selecionar direto porque eu já tenho uma experiência um pouco maior e aí eu clico delete ou tesourinha lá em cima tesourinha aqui ou delete ou tesourinha tá aqui certeza vamos lá e certeza vamos lá e teve uma sobra aqui seleciona se quiser marcar você marca letra M ou então você seleciona delete ou tesourinha deu para entender? espero que sim vamos agora mixar colocar esta voz dentro desta trilha aqui aí colocar aqui onde ficou um pouquinho mais baixo é um caprichinho só tá você coloca onde você quiser colocar a voz aqui então o que que eu fiz? selecionei e arrastei vou cancelar selecionei não está selecionado selecionei tá mouse direito arrastei 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 para cá coloca onde eu quiser aqui tá vendo? ah eu quero que eu não quero que mix que mix eu quero que divida botão direito do mouse e você muda o meu não dá porque o meu é notebook mas no seu aí vai dar então vamos mixar agora vamos dar coloquei aqui mixo vamos arrastar novamente para você ter uma ideia arrastei soltei aqui já está pedindo para mixar tá vendo? a trilha está 0% a minha voz está 100% a minha voz não mudou nada então eu devo aumentar um pouquinho a trilha no volume que eu quiser eu quero 100% da trilha? 100% da trilha eu quero a trilha a 50% coloco aqui 50% da trilha 62% 52% tá vendo? 27% volume da trilha eu estou regulando aqui eu quero a trilha então 50% de 50% a 52% ok do ok mixo certo? olá tudo bem com vocês? sou João Macedo rádio memória e a partir de agora nós vamos juntos com certeza vamos lá entendeu? foi isso que eu fiz projeto pronto vamos salvar você sabe você sabe mas algumas pessoas não tem a mínima ideia e eu não encontrei no YouTube algo simples assim para uma explicação simples vamos em música e vamos salvar aqui em música aqui está o nome da trilha se você quiser mudar o nome da trilha você muda o nome da trilha certo? seleciona aqui e tal muda o nome da trilha está bom assim? não quer mudar o nome da trilha? eu não vou mudar vou deixar assim e vou salvar para salvar MP3 128 Kbps qualidade de áudio CD qualidade de áudio é a qualidade de áudio de CD você vai salvar na qualidade de áudio de CD é isso que você precisa fazer 128 qualidade de áudio de CD seleciona aqui e seleciona aqui MP3 para salvar aí você pode colocar em qualquer lugar num vídeo em uma matéria aí na sua rádio web em qualquer lugar você pode colocar este áudio tá bom? salvar na música e está salvo tá? então você viu aí como dar uma editada na música como gravar como mixar e como salvar o básico do básico praticamente vamos ver onde salvou aqui e aqui está vamos abrir aqui está minha voz tudo certinho é isso aí espero ter ajudado e que tenha facilitado para você aí pelo menos para iniciar o uso do Sunforg 9.0 tá bom? espero que tenha ajudado compartilhe este vídeo dê o seu like se não se inscreveu ainda inscreva-se no canal que é muito importante para a gente temos um grupo no telegram para resolver certos problemas entra no grupo no telegram o link tá aqui embaixo ó na descrição entra aí que nós disponibilizamos inclusive programas lá neste grupo para você usar na sua web rádio certinho então? valeu! grande abraço! tchau tchau! tchau! tchau tchau tchau!